Aproveito a oportunidade de conversar com o presidente da Câmara, o vereador Júnior Chaves, ele que relata nesse momento uma sessão extraordinária nesta sexta-feira, Júnior. E aí, por que podemos relatar? Bom dia. Com certeza, mais uma sessão extraordinária aqui na Câmara Municipal de Pacajus, no plenário 23 de maio. Sessão essa que foi provocada e solicitada pelo Poder Executivo através do ofício 184, onde foram lidos, discutidos e votados quatro projetos de leis de total importância para o município de Pacajus, como também para o nosso povo. Projetos esses que foram realmente aclamados pela maioria de todos os colegas vereadores presentes e que, com certeza, vai fazer e irá fazer jus ao nosso trabalho. Projeto de lei que pede autorização de convênio da Polícia Militar, juntamente com o nosso município, para que seja aumentado o efetivo. Projeto de lei que faz jus à questão do esporte na nossa cidade de Pacajus, onde 90% das rendas dos aparelhos esportivos, como o estádio e o ginásio, vão ser destinados aos permissionários e aos realizadores do evento. 10% fica para o município. O outro projeto de lei é o reajuste salarial dos médicos, enfermeiros, odontólogos e cirurgião dentistas, que estão enquadrados nas unidades básicas de saúde, no caso, os PSFs. Como também o projeto de lei que está direcionado ao setor tributário do nosso município, a arrecadação do nosso município, no qual faz jus à redução do IPTU na nossa cidade de Pacajus, onde essa redução será feita em 50%. Todos os projetos aprovados. Quero parabenizar o prefeito, parabenizar a todos os colegas vereadores. Sessão extensa, sessão que foi bastante discutida. A gente teve uma presença de muitas categorias aqui na Câmara Municipal de Pacajus, a presença da Polícia Militar, que também é parte, interessada na questão de um dos projetos. E isso faz realmente jus ao nosso trabalho, à nossa dedicação, ao nosso compromisso com o nosso povo de Pacajus. E realmente estamos aqui para trabalhar, para discutir, para votar os projetos de interesse do nosso povo de Pacajus, para que as melhorias possam vir o mais rápido possível. Falar interesse em Pacajus, o que podemos afirmar sobre essa greve aí dos agentes de endemias e das agentes de saúde? Quero dizer que é um momento que é legal, é um momento que realmente eles estão reivindicando melhores condições de trabalho, que estão reivindicando reajustes salariais. E o nosso prefeito está realmente estudando com bastante carinho, com bastante tranquilidade, com os pés no chão, para que esse momento seja concretizado o mais breve possível. Porque realmente as categorias, não só os agentes de saúde, os agentes de endemias, mas como muitas categorias do nosso município de Pacajus, estão com os salários defasados, desde 2008, 2009, 2010, e que não teve nenhum estudo, nenhum reajuste desses anos para cá. Então, já se dá aí o pontapé inicial com essas categorias que foram reajustes. Quarta-feira tiveram um encontro, né, Júlio? Com certeza, tiveram um encontro, já está tendo um diálogo. Isso é que é importante. O prefeito abrir as portas do seu gabinete, receber as categorias, dialogar, tratar de assuntos que realmente possam ser direcionados, que possam ser executados o mais rápido possível. Mas acredito eu que esse assunto, com relação a essas duas categorias, os agentes de saúde, os agentes de endemias, irá ser resolvido o mais rápido possível. Porque em toda essa situação, Chico, o maior prejudicado é o povo e o município. Isso é uma forma que eu sempre analiso de forma concreta, de forma real. O maior prejudicado é o nosso povo e a cidade. O prefeito está trabalhando para poder realinhar e ajustar toda essa situação, como também os agentes, né, estão fazendo o seu papel, que é um papel real, é um direito fazer as reivindicações, fazer a greve, estão solicitando essas melhorias. Então, estamos trabalhando para que isso seja sanado, Chico, o mais rápido possível. A questão da pavimentação, a operação tapa-buraco, como é que está? Está no Contenta? Está de vento em popa, graças a Deus, né. Nosso município já está tendo aí essas contemplações, que é muito importante. Esse já é um primeiro passo, né, um primeiro passo, vamos dizer assim, no que diz a respeito à infraestrutura no nosso município, que o prefeito já está dando, já está realizando, executando. Não só naqueles locais que hoje estão ali tendo aquelas ações, mas que com certeza vai se expandir para todo o nosso município de Pacajú. Pavimentação asfáltica, pavimentação em pedra tosca, tapa-buraco, né, troca de lâmpadas, né, colocação de luminárias nos locais onde não existe, limpeza da cidade. Já estamos aí com o setor tributário e a Guarda Municipal em andamento também, em obras, né, que se Deus quiser, em outubro estamos inaugurando esses dois locais importantíssimos de trabalho para os servidores que fazem parte, né, dessa classe, desse contexto. Enfim, estamos realmente trabalhando, mostrando para que veio. Sabemos que tem alguns locais que estão tendo dificuldades para poder realizar um bom trabalho, mostrar realmente para que veio, mas que se Deus quiser, todas essas situações que estão pendentes, que estão caminhando a passos lentos, vão, se Deus quiser, se adequar e, se Deus quiser, nos dias bem próximos, todos esses posicionamentos, essas pastas vão ter aí um encaminhamento real e direcionado, né, em um bom desempenho de trabalho para o município e para o povo. Obrigado, Júnior. Obrigado, Chico. Obrigado mais uma vez a todos que fizeram parte, né, desse momento. Agradecer a imprensa, agradecer o Alex Montenegro, parabenizar pelo trabalho, desejar aí um bom final de semana a todos os internautas, telespectadores que estão aí ligados na TV Web Guarani, na Rádio Guarani, e isso faz realmente jus ao nosso trabalho, porque é a Rádio Guarani, a TV Web Guarani, levando para o mundo, né, o trabalho realizado, os trabalhos realizados aqui na Câmara Municipal de Pacajus, onde eu desejo aqui e congratulo, né, todos os colegas vereadores, né, com essa parceria e com esse posicionamento. Um abraço a todos e um bom final de semana.